Como montar um sistema de energia solar off-grid utilizando os melhores materiais? Bateria Life P4 de 100 amperes hora montada, 12.8 volts, 24 volts, células de 100 amperes, quais as placas, a corrente que pode carregar, esses inversores híbridos, a NENGE, o KINGO, e todos eles estão com o menor preço da história. Só para você ver um exemplo hoje, esse KINGO aqui, 24 volts, o 120, que agora faz parte do meu sistema, entregando 3.6 kW ou mais, está no menor preço para um inversor de 120 volts. Com o link abaixo e os cupons, na base de 2100, frete grátis, toque no Brasil, zero imposto, máquina top, que eu estou gravando o teste e vou lançar para vocês o mais rápido possível. Vamos agora para a bancada ver isso tudo e verificar como você pode adquirir esse equipamento com o menor preço da história? Vamos aproveitar o menor preço das baterias Life P4 que está nesse momento aí no saudão do AliExpress para ver o que a gente precisa para montar um kit de energia solar com cada uma dessas baterias. O que a gente precisa de placa solar para carregar corretamente e de controlador de carga. Esse é um pack de 4 células, 3.2 volts, 100 amperes. O menor preço está 1330 com os cupons que estão hoje, nesse momento aqui. O que é que eu preciso para carregar esse pack de 4S, 100 amperes-hora, lítio-ferrofosfato, ever, da Kingbo, grau A. Da mesma forma, a gente pode utilizar para essa bateria pronta, que já vem com a BMS, JK, Bluetooth, também está ao menor preço da história. De 3.200, ela com o cupons está saindo 1.900 e alguma coisa, 1.900 e pouco. O que é que eu preciso para essa e para essa, antes de falar dessa aqui? Eu preciso carregar a 1.5C, que seria 50 amperes, até 1.5C. Com 40 amperes, eu já faço o carregamento perfeito dessas duas baterias. Então, se eu for trabalhar com 12 volts, que é a tensão aqui, 12.8 volts, 100 amperes-hora, LifePL4, eu preciso de uma placa grande, entre 550 a 620 watts-pico e um controlador de carga de 40 amperes. Com isso, eu vou aproveitar o máximo da placa e vou mandar até 40 amperes para o banco de bateria, fazendo um carregamento seguro até 1.5C e que vai funcionar perfeitamente. Então, o kitzinho que eu preciso para esse tipo de bateria, uma placa grande, entre 550 a 620, um controlador de carga 40 amperes e um inversor que dê a potência dele drenando no máximo 100 amperes. Ou seja, um inversor de 1.500 watts, que a gente possa extrair mais ou menos 1.200 watts com 100 amperes. 1.280 é o que a gente pode ter de um sistema com uma bateria de 12 volts 100 amperes, LifePL4. E a Kimbo, aqui grandona, de 25.6, 100 amperes-hora, que também está na base dos 3.700 e pouco, 3.800, com esse cupom desconto nesse 11 do 11. Esse 11 do 11, se eu não me engano, vai se estender até dia 19. E funciona da seguinte forma. Vou explicar. E também, o que você precisa para carregar ela. Para funcionar num kit de energia solar off-grid, só com uma bateria dessa, no sistema raiz e no sistema híbrido também. Vou explicar para você. Vamos entender um pouco a promoção. Ontem, meia-noite, quando bateu 00 hora, quem estava no grupo de desconto do canal Tassi e Simão, no grupo do Telegram, que eu vou deixar aí logo fixado, e do WhatsApp, recebeu em primeira mão os cupons de desconto na hora. 00 hora. Tinha cupom de desconto que começava aí de R$70,00 e ia até R$700,00. Esses cupons maiores, eles acabam mais rápido. Então, quem primeiro tem acesso, já garante logo. Por isso que é importante você estar nos grupos do canal, porque na hora eu saio anunciando tudo. Vai saindo e eu vou falando para vocês. E teve gente que pegou aí o máximo. No momento, você pode conseguir comprar ela 3.700, 3.800, ou algum cupom pode não estar funcionando. O que é que você vai fazer? Você vai entrar no grupo e cada vez que eles for renovando esses cupons, eu vou avisando. Cupom renovado! Aí você aproveita aquele momento e faz a compra pegando a melhor promoção. Ou seja, chegando aí agora a essa bateria a mais ou menos 3.700 e alguma coisa. E o que é que a gente precisa para funcionar ela num sistema off-grid? A gente precisa, para o carregamento em 28 volts, 100 amperes hora Live PL4, ela é de 100, a gente pode carregar até 50 amperes. E a gente vai carregar com 40, com a folga. Então, nós precisamos de pelo menos dois painéis, entre 550 a 620 watts, e um controlador também de 40 amperes. Aí a gente faz o carregamento em meio C com uma folga. E aí a gente tem um sistema redondinho no carregamento dessa bateria. E o inversor? Como a gente pode puxar aí até 100 amperes em 28.8 volts, mais ou menos 2.500 watts real, a gente pode utilizar um inversor entre 2.500 a 3.000 watts tranquilamente. Então, fechadinho nos 2.000 watts real, você vai conseguir funcionar tranquilamente. E no sistema híbrido para essa bateria? Aí a gente vai aproveitar aqui, tem o off-grid raiz com inversor comum, off-grid híbrido, aproveitando esses inversores, que o link desse aqui, com os cupons, pode chegar a 1.300 reais ou menos, dependendo do cupom que você consiga utilizar. E a gente vai utilizar da seguinte forma, esse inversor, ele funciona a partir de duas placas, duas placas grandes em série, 550, 600, eu recomendo pelo menos três em série, para garantir uma tensão maior e não ficar instável, mas a partir de duas placas em série, ele já funciona. E o que é que você vai fazer? Com duas ou três placas, nós vamos configurar a corrente de recarga aqui, para 40 amperes para essa bateria. E vamos fazer a recarga dentro da margem de meio C. Então, o que é que a gente precisa nesse caso aqui? Duas ou três placas em série na entrada PV, esse inversor ligado em uma bateria dessa aqui, alguns disjuntores e o DPS, você tem um sistema pronto, um híbrido, uma bateria de 24 volts, você escolhe se essa versão de saída 220, ou a versão de saída 110, que também está disponível, e já tem seu off-grid montado, aproveitando o melhor do 11 do 11 do AliExpress. Você pegou aqui o dimensionamento de forma simples, para montar seu off-grid em 12 volts raiz, em 24 raiz, ou em 24 volts sistema híbrido, aproveitando a montar um sistema de energia solar off-grid, com três plaquinhas, um inversor e uma bateria, super bateria da Kingway, com mais de 5 mil ciclos, passando aí de 10, 11, 12 anos. Deu para fechar a dica? Grupo de desconto, todos os links na descrição do vídeo. Chegou, chegou, chegou meu povo! Chegou o 11 do 11 AliExpress, que vai até dia 19 do 11. É para aproveitar, é uma série de vídeos sobre equipamentos, que estão com excelente preço, e como você utilizar da melhor forma, aproveitando os links, e os descontos do canal, e o grupo de desconto. Lembrando também que, antes do salve, olha, a bateria da Kingway, 48 volts, o menor preço da história aí, 6,800 ou menos, dependendo do horário, com esse cupom e esse link, uma bateria dessa de 5 kilowatts hora, 48 volts, da Kingway. E o inversorzinho que está fazendo, inversorzinho não, inversorzão que está fazendo parte do meu sistema, saiu para ocupar o lugar daquele, raiz de 3.000 watts, esse aqui entrega muito mais, ele é 3.600, nominal, 24 volts de entrada, saída 120, completasso, maior do que o meu de 5 kilowatts, da SRN, o tamanho da caixa do bicho aqui. E, o teste, em breve para vocês, gravando com ele aqui, com bateria, com placa, com tudo, para dar o diagnóstico para vocês, de como essa máquina está top. E, com esse preço, 2,100. no momento a gente está com falta de estoque de vários inversores 110 volts, e a Kingway resolveu dar uma ajuda, baixando 1.000 conto no preço desse inversor, entregando ele por mais ou menos 2,100 durante essa Black. Então, aproveita que o inversor 120 volts topado, o link está aí na descrição do vídeo. Vamos ver? Quem for os caba-bom? Nosso amigo, Edione Lima de Sorocaba, São Paulo. Cheio, cheio, cheio. Grande abraço. Parou, parou, parou. Gostou do vídeo? Taca o like, taca, taca, taca o like, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, até dia 19, fazendo aí uma série de vídeos, exaltando o material que está bom para a gente montar nosso off-grid. Nosso amigo Sérgio Ferreira, Tribobal São Gonçalo, Rio de Janeiro. Cheio, 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 cheio. Nosso amigo Silvio Luiz, de Jaraguá, São Paulo. Nosso amigo Reginaldo Gomes, de Ataleia, Minas Gerais. Nosso amigo Fabiano Pinheiro, de Cachoeira do Macacu. E fazendo uma correção, porque eu falei o nome da cidade aí, do vídeo passado, do amigo que usou a NENG de 11.000 watts para ligar a motobomba, que liga chuveiro, que liga tudo, a cidade é Mucuge, na Bahia, porque ele mandou uma foto da conta de energia dele, que chegava a 2.600 antes do sistema, e lá não tem o acento, tinha lá Mucuge, sem o acento, mas é Mucuge, como o amigo dele corrigiu lá nos comentários. E esse investou de 11.000 watts, na base dos 4.000 reais aqui, nesse Black Friday, também vale muito a pena. Para você que quer começar um sistema com poucas placas, mas já quer um equipamento que no futuro suporte, chuveiro, bagaceira, todo 11.000 watts, já pode começar com ele. Ele é um híbrido, parecido com essa aqui, a estrutura, mais 11 kW, duas entradas MPPT, que pega 10 placas em cada MPPT. pode começar com duas, três, com um sisteminha pequeno, depois você vai expandindo até chegar na potência máxima. Pronto, recado dado, vamos aproveitar até dia 19. Valeu!